Olá, que bom ter você aqui conosco em mais um Responsabilidade. É a certeza da sua companhia que nos motiva a buscar temas de interesse comum e, acima de tudo, levar até você os exemplos de solidariedade que temos no nosso Estado. É isso mesmo, porque bem pertinho da gente existem pessoas que procuram a todo instante proporcionar o bem. Fazer, doar e dedicar. São pequenos verbos, mas que têm grande efeito e grande diferença na vida de muitas pessoas. Quer entender o que eu estou falando? Então fica aí, porque a nossa aula de amor e respeito ao próximo e muita solidariedade volta já. O Responsabilidade está de volta. E você, nosso espectador ativo, nosso espectador leal, que está sempre conosco, seguindo o nosso programa, que nos escreve para o Twitter, para o e-mail, para o Orkut, para o Facebook, você já se inscreveu ou sugeriu algum amigo seu a se inscrever no nosso prêmio? É porque o nosso Instituto Responsabilidade, depois de ter esse programa, quatro anos no ar, resolveu instituir esse prêmio que chama Responsabilidade. A gente faz um mundo melhor. Participe, inscreva-se. Se você não trabalha, não participa, mas conhece seguramente alguém de alguma associação, instituição, fundação, ONG, manda um e-mail para a gente, se inscreve, você vai gostar. É o Prêmio do Bem. Olha, 2221-4300. Ou então, olha o nosso site aqui, www.responsabilidade.org.br. A gente está te esperando lá. Participe, você também pode fazer parte da Corrente do Bem, proporcionando e melhorando o mundo que a gente vive. Porque eu, ela, todos nós, você também, junto conosco, a gente sim, faz o mundo melhor. Hoje, recebendo aqui no nosso estúdio, a Sueli, que é uma das fundadoras da associação Ressurgir, que teve início quando a doutora Albenita de Barros Correia era chefe do setor de saúde mental do Hospital Municipal Salles Neto, no Rio Cumprido. Então, eu estou tendo a honra de receber essa pessoa abençoada, né, Sueli? Que está nos dando a honra de nos contar como é que foi toda essa história. A honra é nossa de estar no seu programa. Então, conta para a gente. Na verdade, a ONG começou na mala do carro da Albenita. É mesmo? Na mala do carro dela? Porque não tinha espaço. E ela, trabalhando nesse hospital, ela viu que o problema era muito mais sério do que só a internação da criança. Então, ela resolveu, junto com algumas poucas pessoas, a fundar, dar uma maneira de dar alimento a essas pessoas. Foi o primeiro passo. E não tinha lugar e foi na mala do carro dela. Quer dizer, quem quer fazer o bem, dá um jeito, né, Sueli? Não tem esse negócio de, ah, não, mas eu não tenho, eu tenho pouco, eu não tenho espaço. Quem quer, faz. Faz. E aí, nós conseguimos um sobrado na pracinha do Rio Cumprido. E era um espaço extremamente pequeno e éramos poucas, mas começamos a querer dar. Além do alimento, uma maneira dessas mães aprenderem alguma coisa para poder se sustentar. Então, nós resolvemos fazer uma fábrica de pano de prato, de pintura de pano de prato. Ah. E como a gente não tinha espaço, ela foi no corredor do sobrado. A gente botou dois cavaletes, uma porta velha e ali era a aula de pano de prato. Mas, Sueli, olha só, como é que isso funcionou de você conseguir esse sobrado? Vocês tiveram um espaço gratuito que alguém se sensibilizou e cedeu, foi isso? Foi. A gente conseguiu esse espaço. De ver a mala do carro, né? Quer dizer, se não tivesse essa microação antes, não teria acontecido a cessão do corredor do sobrado. E aí, nós estávamos usando esse espaço, era apenas uma sala, o corredor, uma saletinha e um banheiro. Daí, nós conseguimos depois a parte de serviço, que era o quarto de empregada, e transferimos para lá. Então, lá tinha tudo. Tinha as aulas, tinha o depósito da comida, era tudo ali nesse espaço. E tudo por doação? Tudo por doação. A comida também? A comida, sim. Então, vocês se dedicavam o dia inteiro ou vocês tinham outras atividades também que vocês se remuneravam para poder sobreviver? Não. A Albenita, por exemplo, trabalhava no hospital, tinha enfermeira também do hospital. Então, as pessoas já tinham um trabalho ligado nessa área. Eu não, eu fui voluntária porque eu conheci a Albenita já e achei o trabalho dela muito, muito importante. E os meus filhos tinham casado e eu resolvi, então, fazer alguma coisa. Ah, fora de série, então, essa parte. Conta para a gente. Então, você tinha, vamos dizer, recurso, né? Você já tinha como... E eu resolvi fazer alguma coisa. E, lendo uma veja, eu vi Albenita, que era conhecida minha, mas eu não sabia que fazia esse trabalho, porque tinha começado há dois meses. Então, foi através da mídia que você soube. Através da mídia que eu soube. Viu a importância do nosso programa? É, muito importante. Está vendo? É. Está vendo você aí de casa, o quanto é importante a gente divulgar a ação assim? Você que acompanha a gente, essas ações do bem. É assim que a gente fica sabendo. Veja o exemplo da Sueli. Ela já até conhecia Albenita, mas não sabia do trabalho fora de série que ela estava articulando. E aí foi através de uma revista que você ficou sabendo e resolveu se engajar. Isso. E aí? Aí eu liguei para ela e fui conhecer e me encantei com o trabalho e comecei a fazer essa parte de aulas, uma maneira de elas se sustentarem. E aí nós conseguimos essa parte e aí começaram, a gente dava aula e os ratos passeavam no telhado. Olha! Aí um dia tinha um grupo de pessoas do BNDES e o rato deu de entrar na sala, na famosa sala que a gente tinha, que é onde eles estavam. Mas espera aí, o que que estava um grupo de pessoas do BNDES fazendo lá? Foi visitar a gente. Vocês convidaram? Convidamos. E por um acaso o rato entrou na sala onde eles estavam exatamente. Aí nós ganhamos a nossa sede atual. Olha! Que é no Rio Cumprido, incomodado. Bendito rato! Ah, nós agradecemos a eles sempre. Até hoje. Isso nos assustou muito, mas é graças a ele que a gente conseguiu a nossa sede. E aí eles se sensibilizaram para aquela situação calamitosa. É, era calamitosa realmente. Porque tudo era num espaço só. Então hoje a gente tem uma parte que é onde guarda-se os alimentos, que é o estoque. A gente tem a parte da roupa que a gente distribui para essas mães, que a gente recebe em doação, a gente separa. As melhores peças a gente faz um bazar, um brechó, para arrecadar dinheiro para alimentos. E a gente ganha... Tem a parte da oficina, onde as mães têm aula. Tem a informática, a sala de informática. Isso 15 anos depois, né, Sueli? Porque vocês fundaram em 95, não é isso? 95. Tem uns... 15 anos. Uns 7 anos que a gente conseguiu essa casa. Não, eu digo 15 anos depois, assim, que vocês estão com esse processo de evolução. Hoje em dia, tendo o bazar e podendo proporcionar aula de informática. A gente procura arranjar dinheiro de todas as maneiras. Então, tudo que é produzido no ressurgir é vendido. A gente procura vender. Inclusive, a parte das mães que trabalham nas peças vai para elas. Sabe? Elas ganham pelo que elas fazem. E como que a pessoa faz para se engajar no projeto? Quando você precisa ser beneficiado? Quer dizer, qual é o processo de seleção que vocês têm para uma mãe, então, poder participar? Ela vem do Hospital Salles Neto. Ela é encaminhada através... O filho, a criança é encaminhada do Hospital Salles Neto para nós. E aí tem um assistente social que conversa com essa família. E, de acordo com as necessidades, a gente acolhe essa família por um ano, no mínimo. Então, conta mais esse detalhe, porque tem muita gente em casa que não conhece ainda o projeto de seleção. É, assistente social vê as necessidades reais dessa família, as dificuldades. E aí, elas ficam com a gente. E todas essas mães, dessas crianças, são obrigadas a fazer algum tipo de atividade. Mas, espera aí, a gente tem um elo perdido aqui. A criança vem encaminhada por quê? Pelo Hospital Salles Neto, porque ela recebe alta e ela mora num lugar que não tem estrutura, não tem nada. Então, a reinternação era muito grande. Mas, oriunda de que tipo de problema? O Hospital Salles Neto é basicamente um hospital de referência em problemas respiratórios do Rio de Janeiro. Então, essa criança vai para uma casa que não tem estrutura nenhuma e ela não tem dinheiro para comprar comida. Porque, quando a criança é doente, geralmente a mãe não pode trabalhar. E, muitas vezes, as pessoas também dizem, ah, elas não querem trabalhar. Não é bem assim. Muitas pessoas não aceitam trabalhar com esse tipo de gente. Não aceitam botar essas pessoas dentro de casa para trabalhar. Então, crianças que tiveram problemas, vamos dizer, de tuberculose, problemas respiratórios, na sua grande maioria, que vão ser internadas no Hospital Salles Neto, que tem uma alta, que tem que ser... E aí vão para nós. Isso. Que deveriam se reintroduzir à sociedade, mas estão naquela situação crítica à margem, já porque a mãe, como você já falou, não pode trabalhar para procurar a criança. A maioria não tem pai. A maioria não tem pai, então a mãe é o chefe de família. É a mãe é o chefe de família. E aí vocês dão todo o suporte, não só para a criança, através... A gente dá o suporte alimentar. As crianças têm uma brinquedoteca, as crianças menores, onde elas brincam, se divertem, têm vídeo, têm fantasia, têm brinquedos, têm pessoas para cuidar delas. Enquanto isso, as mães fazem alguma atividade para aprender alguma coisa, para poder se sentar. Elas têm aula de bijuteria, têm oficina de pintura em tecido, têm de pintura em madeira, têm gastronomia, têm informática. Então elas são obrigadas, porque não é só você dar o alimento. Você tem que proporcionar alguma maneira de elas terem uma maneira de trabalhar até em casa. E qual é o resultado que você tem visto ao longo desses 15 anos? A reinternação diminuiu mais de 80%. E você atribui a que isso? A melhor alimentação, ao carinho? Melhor alimentação. Inclusive, a autoestima dessas mães muda radicalmente. É impressionante a mudança física e psíquica dessas mães. As conversas que a gente ouve no início, que a gente toma conhecimento dos problemas, depois elas aprendem a resolver, porque durante as aulas, inclusive, elas conversam muito entre elas e com a gente, e a gente procura também ajudar e orientar e passar para a psicóloga. Algum problema mais sério, a gente caminha para a psicóloga. Então elas têm psicóloga dentro do ressurgir, tem problemas... Assistente social. Tem assistente social, tem psicóloga, psicopedagoga, tem dentista. Fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo. Não, fonoaudiólogo a gente não tem. A gente encaminha. Ainda, ainda. A gente quer até, se tiver alguém querendo se engajar, a gente aceita qualquer voluntário para qualquer trabalho. Porque sempre tem alguma coisa para fazer. Claro. Ou trabalhar com criança, ou dar aula, ou ajudar de alguma maneira. Sempre tem alguma coisa para fazer. Quem quer, sempre a gente está acolhendo com muito boa vontade. Você, por exemplo, é fruto disso, né? Eu dou aula. Eu dou aula. Eu não tenho jeito para isso, mas até hoje estou lá. Você revelou uma ótima professora? Não sei se eu sou ótima, mas eu me esforço. A gente tem que adjetivar, né? Tem que dizer que é ótima até porque, poxa, está aqui, está participando, está fazendo a sua parte. E a gente foi mudando. Eu agora, por exemplo, dou aula de pintura em madeira. E você já sabia isso antes? E bijuteria. Eu tinha feito um curso de três meses, quatro meses, e a gente vai fazendo. A gente, inclusive, vende muita coisa. A gente usa muito reciclado. Então, o filtro de café a gente utiliza muito. Então, a gente faz de tudo com o filtro de café, inclusive bolsa. Ah, eu já vi. A gente está fazendo até carteiras, necessaire. E a gente faz... Esse colar, por exemplo, é de filtro de café. Deixa a gente mostrar aqui. Então, aí vocês... Agora, então, você é uma das professoras que dá essa aula de... Esse daqui foi feito na sua NG. Olha só, gente, que trabalho primoroso. Eu achei que fosse, assim, um pedaço de uma... Coro, alguém pensa que é coro, alguma coisa assim. É, um pedaço de uma planta, um negócio duro. É, um filtro de café. Como é que faz para ele ficar duro desse jeito? A gente forra. Com o quê? Com tetrapaque. Então, a gente usa o tetrapaque e o filtro de café. Que coisa fora de sério. A gente mistura, tem várias coisas. Deu? Conseguiram pegar o colar? Olha só, que coisa incrível. Fora de sério. Então, a gente pede, inclusive, que nos guardem para a gente filtro de café. Sem lavar. Sem lavar. Sem lavar? Sem lavar. Tem que só botar no jornal, deixar secar e... Não pode lavar, senão ele fica branco. Perde todo esse colorido. Mas, peraí, você está falando do filtro de café de papel. Papel usado. E quem é que faz esse trabalho de recolhimento? Vocês têm algum... A gente pede para todo mundo. Nas redondezas ali, porque vocês são da Paula de Frontenha e no Rio Compris. Não, a gente pede, inclusive, por exemplo, eu moro ali em Copacabana. Então, eu peço no cabeleireiro, eu peço no... Onde eu faço pilates, eu peço, ela guarda para mim. E todo mundo faz o mesmo. É uma distração na vida, né? Você acaba que faz o bem, se distrai, se enriquece. Tem uma troca de experiência fabulosa. É impressionante, porque eu não sei... A gente via essa situação, lia essa situação no jornal. Você conviver com isso de perto é uma outra coisa bem diferente. O que você tem a dizer, por exemplo, para quem está em casa, que está numa situação semelhante à da Sueli há 15 anos atrás? Eu acho. Que queria fazer alguma coisa, que tenha alguma habilidade específica. Que procure, tem sempre alguém que... Mesmo quem não tem habilidade, sempre encontra alguma coisa para fazer. Porque se você não tem habilidade para trabalhos manuais, você pode ajudar com as crianças. Porque nós temos uma brinquedoteca, por exemplo. Pode contar história. Pode ajudar no estoque, pode ajudar no brechote. Sempre tem alguma coisa para fazer. Quanto que você se enriqueceu, Sueli, como ser humano, de lá para cá? Olha, a minha visão de vida mudou muito, né? Porque eu sou criada na Zona Sul, sempre morei na Zona Sul. Nunca convivei com essa realidade. Então, você... É um choque de realidade. E é um outro mundo? É um outro mundo. E você acha que você rejuvenesceu, ganhou mais saúde, deu mais valor à sua vida? Eu acho que sim. Porque a impressão que eu tenho... Você, inclusive, você passa a dar valor ao que você tem, não material. Mas você vê a dificuldade que essas mães, que essas mulheres enfrentam com filhos doentes. A gente já teve crianças com paralisia cerebral. Então, uma, inclusive, chegou lá e não andava. Ela saiu de lá e ela estava na escola. Porque a mãe muda de uma maneira. Nós tivemos mãe, por exemplo, que as crianças chegavam lá sujas, maltratadas.